O Corpo do Guaxupéano Darwin Gilpato Primo, falecido nesta terça-feira, 4 de dezembro, aos 76 anos, foi conduzido ao cemitério Luíses Marjace, no centro de Guaxupé, em viatura oficial do 4º Pelotão do Corpo de Bombeiros, com escolta por parte da Divisão Municipal de Trânsito, a funerária São Vicente e uma fila de veículos, com familiares, amigos e admiradores. Darwin, que entre 2013 e 2017 interpretou o papel de Papai Noel do Natal de Luz Guaxupé, deixou saudosos não só os entes queridos, mas a comunidade como um todo, dada a peculiaridade com que desempenhou a função. Dá um Feliz Natal para Guaxupé! Um Feliz Natal para Guaxupé, para todas as crianças da região. O que o senhor deseja para elas? Tudo de bom, um ano novo, tudo de bom. A cidade está bonita? Está, a cidade está bonita, fui muito bem recebido, está bom, parabéns! O translado, ocorrido às 10h30, saiu da Capela do Lar São Vicente após os rituais relativos ao velório, tendo a ocasião fúnebre, seguido pelo Parque das Orquídeas, Jardim Aviação, Avenida Dona Floriana e Praça da Saudade, onde populares acenavam ao cortejo com tristeza e gratidão. Na chegada ao cemitério municipal, parentes, amigos e fãs deram o último até logo a Darvin. Além de populares, a família e amigos, uma extensa equipe da Prefeitura de Guaxupé demonstrou solidariedade o tempo todo. Ainda sobre Darvin Giopato Primo, que neste ano recebeu a comenda Dr. Juquita, em função da maestria com que desempenhou o papel de Papai Noel do Natal de Luz, Sua história de vida foi pautada pelo trabalho dentro do setor calçadista, o cuidado para com a família, o amor pelo esporte e a dedicação ao papel de Papai Noel. O Natal de Luz chegou, Guaxupé iluminou O Natal de alegria, emoção e fantasia A magia do Natal de Luz chegou O Natal de Luz chegou